Deus sempre me acompanhou, Deus sempre esteve comigo E eu sempre fui uma pessoa diferente, que dentro de mim tinha o que? Para ser feliz, você não precisava usar droga A felicidade não tá no álcool, não tá no cigarro, na maconha, nem nada disso E ele me perguntou assim, cara, se tu fosse pedir uma coisa pra Deus, o que seria? Eu queria saber qual a possibilidade de eu trabalhar pra ti Depois daquele dia, minha vida mudou totalmente Eu nasci pra crer, pra confiar Nas tuas promessas A morte perdeu, o revenceu Vivo ele está Eu nasci pra crer, pra confiar Nas tuas promessas A morte perdeu, o revenceu Eu vivo ele está Eita gente, mais um Tete a Tete com a Pris Estou aqui com a Alica e o seu Kulele A menina do Kulele, todos conhecem assim E estou aqui com o Lucas Prazer conhecer O gaúcho de meio tigela que não toma chimarrão É assim que a gente descobre as coisas, né Alica? Não sei, diz ele que é gaúcho Vamos ver Galera, eu tenho um versículo pra falar com você E está lá em Salmos 1, versículo 1 Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios Não imita a conduta dos pecadores E nem se assenta na roda dos zombadores Eita, que palavra pesada, pastora Então, acho que o Lucas tem um pouquinho pra me contar sobre isso Bem, esse versículo foi... Foi top, né? Uma flecha Minual Então, como eu posso começar assim Quando alguma está na faixa dos 13, 14 anos Na época que eu morava com a minha guarda Eu passava um bom tempo nela Sim Muita dificuldade juntando latinha Ferro, papelão Garrafa pet Pra vender, pra poder ajudar em casa e tudo mais Mas uma coisa que sempre teve em mim É eu sempre estar na volta dos traficantes Traficantes Pessoas que usavam usuários de drogas Estou nascendo em uma comunidade carente Isso Sim, sim Na favela E pessoas, tipo, pessoas ruins, entendeu? Mas na hora das amizades tinham pessoas boas, sabe? Digam um cheiro pro amigo, assim E eu sempre fui uma pessoa diferente Que dentro de mim tinha o que? Eu não precisava de usar Pra ser feliz não precisava usar droga A felicidade não está no álcool Não está no cigarro Na maconha Nem nada disso Eu sei que tinha um lugar específico Que trazia a felicidade Mas uma coisa que eu não sabia naquele momento Que Deus sempre estava ao meu lado Está ali Deus sempre me acompanhou Deus sempre esteve comigo E mesmo assim eu era cego naquela parte Porque na hora de fazer as coisas erradas Eu falei Não, cara Não preciso disso E eu sempre ao lado dos meus amigos Que muitos viraram traficantes Sinceramente muitos perderam a vida Até pouco tempo perdi um amigo meu E eu fico muito triste nisso Porque na hora de De fazer as coisas erradas Eu falei Não, vamos jogar um futebol Vamos vender alguma coisa na roupa Pra nós poder sair Vamos fazer alguma coisa diferente Então no caso tu viu Que as tuas escolhas diferentes Te trouxeram pra outro mundo Que podia ser você lá É, podia ser eu Sim, com certeza As minhas decisões Tornaram o caminho diferente Eu tenho certeza Que tiveram a oportunidade De conhecer Jesus Cristo De se arrepender Todos aqueles que conviveram comigo Que tiveram essa oportunidade De ter esse encontro com Cristo Porque eu levava eles na igreja Eu não vou citar nomes de igrejas Sim, claro Porque Deus está em todo lugar Ele é onipotente Onisciente Onipresente Ele sabe de tudo Ele está em qualquer lugar Entendeu? Então E uma frase Que eu sempre carreguei na minha vida É 1 João Capítulo 4 Versículo 4 Maior espírito que está em vós Do que está no mundo Então Se Deus está dentro de nós Nós conseguimos vencer Qualquer guerra que está no mundo Com certeza Independente de onde a gente nasceu Independente de onde a gente convive São as nossas atitudes Nossas decisões Por Cristo Como tu falou Que resolvem E como é que tu chegou pra cá? Aqui em Santa Catarina? É Aqui foi uma história muito longa Assim Porque tipo Eu saí da minha cidade Com o pensamento de trocar de vida Com certeza Aí vim eu E a minha família pra cá E eu realmente E o emprego que eu tinha aqui Que eu fiquei um tempo na casa Do meu irmão Alguém na casa E eles me mandaram embora Porque estava mandando o mundo embora A pandemia também E eu Sem ideias Como eu era Sempre da rua Vendendo Sabe? Sempre fazendo o meu jeito Do bom Pra poder sustentar eles Mas nunca Pra nunca escolher o caminho do tráfico Do roubo Entendeu? Eu sempre esquivava pro outro lado Mas isso Quem me orientava Era sempre Jesus Estava no meu lado Aquele amigo Invisível Que sempre Não faz isso Vai pra isso Não vai pra aquela rua Vai por essa Foi te orientando Isso O Espírito Santo Estava naquele momento comigo Porque ele tinha um propósito pra mim Então o que aconteceu Eu vim pra cá E eu comecei a vender paçoca E eu vendi Era chuva Era muito difícil Muita dificuldade E tipo Minha pior preocupação Era o aluguel E a comida Que eu não queria deixar Voltar lá em casa Não queria deixar As contas acumuladas Aí certo dia Eu passando por aqui Uma moça Que me trazia marmita E ela Todo dia Me dava marmita Pra não poder voltar Pra casa Porque era muito longe Olha só E um dia Eu apontei pro prédio Falei assim Cara Eu quero trabalhar ali Não sei Tu vendi aqui no Pagani A gente tá no Pagani Gente É Vendi aqui Muita gente Conceiu como paçoca Me ajudaram Eu agradeço a Deus Botaram cada pessoa No meu caminho Maravilhosa E aí foi onde Que eu conheci o Marlos O Marlos Foi o O homem de Deus Que Cara Se eu disse Tudo que eu tenho Hoje eu agradeço a Deus Mas Isso aconteceu Porque Deus abençoa ele Sim Deus envia pessoas Sendo generosa Sendo Empática Exatamente Eu sempre penso Se Deus abençoar ele Ele vai me abençoar Amém Entendeu? Então toda vez Quando eu peço em oração Eu peço Deus abençoa Que Deus abençoa Aquela empresa Maravilhosa E como que aconteceu? Eu encontrei ele na rua E ofereci uma paçoca pra ele E ele Desinteressado da paçoca Queria conversar comigo Sobre a tua história Isso Mas na verdade Eu pedi uma roupa Uma roupa Se tivesse uma roupa Pra me dar Ele falou Não Me dá o teu WhatsApp Que eu te dou uma roupa Que eu vou encomendar por ti na internet E aí Tempos passaram Não vi mais ele E aí Eu não sabia que a Merena Era a esposa dele Aí ela me ajudava também Comprava paçoca Uma pessoa muito boa Entendeu? E ela viu o sofrimento Que eu passava na rua E no frio No dia a dia Sabe? Aí um dia Encontrei ele de novo Na saída de um almoço Acho que era Na saída de um almoço E ele me perguntou assim Cara Se tu fosse pedir uma coisa pra Deus O que seria? Eu falei Cara Eu tenho tanta coisa Pra pedir pra Deus Mas Eu queria Só uma coisa Eu queria saber Qual a possibilidade De eu trabalhar pra ti Olha só E aí Cara Foi um momento certo Na hora certa Falava certa Cara Deus fez Eu passar por tanta coisa Pra chegar onde que eu tô Entendeu? Então se Deus tirar tudo Que eu tenho aqui em Jó Jó tinha tudo Então Deus Deu a oportunidade Pro inimigo Tirar tudo dele Pra testar ele Então se Deus Tira tudo de mim Eu sei que Ele tem um plano Na minha vida Eu vou sempre Agradecer ele Então Marlos Você falou Cara Tem possibilidade Com certeza tem Mas eu não sei O que eu vou fazer por ti Então vem a mãe Que nove horas Vamos conversar Isso Vamos conversar Vamos ver o que dá E aqui no escritório Que nós estamos Cara É uma bênção No escritório Que nós estamos aqui Eu sentei no fundo Lá atrás Tem um pessoal ali Sentei ali atrás E ele conversando Cara O que nós poderíamos fazer Eu falei Cara Eu não sei Ele disse O que tu gosta de fazer Cara Eu gosto de editar E essa sala aqui Tava com computador Tava com câmera Luminária Ele falou Sério Eu falei assim Cara Eu sou editora Eu gosto de editar Eu falei Cara Eu tô pensando Que uma pessoa assim Olha isso O que é que Deus faz E o cara Depois daquele dia Minha vida mudou totalmente É aquele negócio De Deus Tem pessoas Que passam por nossa vida E tem pessoas Que Deus nos apresenta Eu acredito muito nisso E o que a Priscila sempre me fala Que Deus não une pessoas Deus une propósitos E esse foi o propósito de Deus Que bacana E essa foi a história E hoje eu estou Então hoje tu está trabalhando aqui Trabalhando Uma pessoa Gente olha isso Ele começou a aprender A soca Atendendo bem Independente de chuva Sol Calor Estava aqui Estava aqui Para sustentar tua filha Sua esposa Que legal Isso mesmo E sem falar dos outros pedaços da história Porque é muita coisa Vou contar só um pedaço De um trabalho que eu trabalhei Numa venda Que eu trabalhei Uma venda até Meio que grande Né? Sim O meu salário Era um pacote de suco Olha só É incrível Tipo Eu trabalhava meses e meses Para ganhar Por dia um pacote de suco Então tipo Esse é uma É uma E você continuou perseverando Tipo assim Eu estou aqui Vou batalhar Eu estou aqui Não importa Eu vou lutar Eu sei que eu vou chegar E hoje eu olho para trás Eu olho a vida dos meus amigos Que muitos se foram Né? E os que estão aí Vendo que a vida deles não Eu acho assim Pô Eu podia estar lá Eu podia estar lá Daquele jeito E realmente Eu fui uma pessoa honesta Uma pessoa obediente No meio E se eu estava no meio Daqueles traficantes Se eu estava no meio Daquelas pessoas Usaram de droga Era porque Deus Fez plantar uma semente neles E de 100 ou 200 amigos Eu tenho certeza Que um dali Seguiu o caminho certo E você crê que Através desse vídeo Pessoas vão ser transformadas Com o teu testemunho? Porque eu creio nisso Eu creio que Pessoas podem te ouvir Podem estar num lugar Que talvez não seja O lugar delas Né? Porque eu acho que Esse mundo não é para ninguém Né? E pode estar te ouvindo E ver que há esperança Assim se ela decidir Né? Sim, com certeza E hoje no teu trabalho Né? Até a gente estava comentando Um pouquinho mais cedo Eu queria que ele falasse Ele disse assim Que muitas pessoas Não valorizam aquilo Que ganham Que conquistam Né? E às vezes estão reclamando Reclamando no seu dia a dia O que que tu fala sobre isso? Ah, assim A pessoa É quando a pessoa Tem aquele Algo precioso na mão Que realmente Talvez até lutou por aquilo Mas ela não valoriza Entendeu? Às vezes uma pessoa Ganha tão pouco E valoriza aquele Um pouquinho E a pessoa que ganha muito Não valoriza aquele muito Não presta atenção Na bênção Que tem na mão, né? Entendeu? Então tipo Eu acho que O que a pessoa Tem que Ah, eu estava Esse tempo reclamando Ah, vai faltar isso Vai faltar aquilo Mas pô Eu tenho um emprego Eu tenho saúde O Senhor te deu O Senhor te abriu portas Né? Por que reclamar? É É só pensar Tem pessoas bem piores Né? Pessoas bem piores Sofrendo Então tipo Ah, abaixa a cabeça E agradece Só para ver É o saber dar valor Né? Tem até um hino Na Arpa Cristã Que fala assim Em vez de murmurares Cantar Um hino de louvoradeira Nossa, já não conheço Bacana, bacana Essas palavras mesmo Que muitas pessoas Deveriam ouvir E se tem alguém Realmente Que passou por isso Ou está passando Nesse caminho Que eu passei No meio de pessoas Assim Ou na dificuldade Cara Não desista Não desista Porque Se você está assistindo Esse vídeo Porque está É o seu caminho certo Entendeu? Se você está Assistindo esse vídeo Não importa Qual o problema Que você passou A dificuldade Se você tem Problema de saúde Não importa Não importa Realmente Deus tem um plano Para a gente Gente, quero agradecer A tua presença, Lucas Obrigada Que você continue Perseverante Eu creio que o Senhor Tem voos altos Para você Exatamente por esse coração Né? Porque quando A Búblia fala o tempo todo Que o coração É a chave da vida E ele tem um coração Tão bom E já te colocou Em lugares Que você não se imaginava Ou imaginava Mas não achava Que poderia conquistar E ainda é só o início Eu acredito nisso E é isso aí, gente Vamos cantar mais uma vez? Eu nasci pra crer Porque essa música, gente É a cara do Lucas Eu achei incrível Eu nasci pra crer Pra confiar na palavra Do Senhor Vai vencer Vivo ele está